25 de novembro é o dia nacional do doador de sangue. A doação é algo que vem caindo no Brasil e a data quer reverter essa tendência por meio da sensibilização da sociedade. Bruna Martins. Guilherme Vila Real, coordenador de captação de doadores do Hemocentro de São José do Rio Preto, faz um alerta com a baixa procura nas doações de sangue neste ano. Caiu bem o movimento, inclusive na pandemia em 2021, ainda que estava no auge da pandemia, teve mais movimento do que neste ano de 2024. Doador de sangue há dois anos, Nilson faz um convite. Quem tiver a oportunidade de vir aqui doar, tiver um tempinho, que vem, que tem que ajudar o próximo. Para celebrar a data, empresas como a de Gerson fazem campanhas que promovem a conscientização sobre a doação de sangue. Essas associações, essas entidades, além de potencializar o próprio setor, tem que ter também um olhar para a questão voluntária da sociedade. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil necessita de aproximadamente 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano. E o Hemocentro tem um papel crucial na manutenção dos estoques para salvar vidas. Sangue não se fabrica, sangue não se compra, sangue não se vende, sangue a gente doa. Então, com esse princípio que a gente reforça a importância da doação de sangue, não existe vida sem a presença dos doadores, não existe vida sem a doação de sangue. Bruna Martins, para a Rede Vida de Televisão.